Fala aí meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí pro canal E hoje a gente vai tá dando um rolezão massa de skate, tá ligado? Acho que aqui tá dando um pouco de erro, eu acho Mas enfim, hoje eu vou tá dando um rolezão massa, o vídeo vai ser só sobre skate hoje E o meu skate eu montei ontem, tá ligado? Eu comprei esse shape-pão aí, fui montando ele, coloquei a lixa E é isso, eu vou botar um time-lapse aí Vocês vão montando esse skate que ficou muito massa E confere aí E assim que terminar o time-lapse, eu já vou tá lá na pista com vocês Então, bora! E aí 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 Tava andando, andando uma strickzinha ali Daqui a pouco o Ribeiro já grava, vocês vão ver o pai aqui arranjando, tá ligado? Andando uma strick cabulosa Acho que aqui não dá pra ouvir muito bem as coisas, então A hora que estiver lá dentro, na pista mesmo, eu não vou falar praticamente Vou só deixar o tempo correndo lá, andando, mandando uma strick lá E é isso rapaziada, aí no finalzinho eu já conto com vocês, já laço E aí E aí E aí Bora E aí 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 Rapaziada, o rolê hoje foi massa, gostei do rolê de hoje, o problema foi só esse shape, acho que dá pra ver aqui, ele não aguentou um dia comigo, porra, um dia já descolou as lâmina, tá ligado? Falei, que que é isso mano, eu vou, vou ver o que eu faço nessa merda, qualquer coisa eu compro outra, se alguma loja de skate, se alguma loja de skate quiser me patrocinar e me dar um shape, tô aceitando, mas é isso, então, parou rapaziada, até daqui a pouco. Então meus queridos, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e me segue no meu Instagram que vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Então é isso, ah, e outra coisa, se você não tá participando do sorteio que tá tendo no meu Instagram, você tá perdendo tempo, tem um narguilho e muito tesão lá, beleza? É isso rapaziada, valeu, falou, até a próxima, fui! Fealos Fealos